Este é o primeiro filme que, do zero até ao final, ou seja, que nasce do zero, de mim, que nasce mesmo de uma vontade que vem fruto disso. Este, para mim, é um filme também sobre uma procura que os outros sim antecedem, tanto o Pai na Terra no sentido do desenraizamento, no sentido da busca de raízes, de onde é que nós vimos, como o jardim no fato de tentar encontrar na natureza um veículo de compreensão do mundo. Infelizmente, eu tive tempo suficiente para ir indo aos sítios que depois acabaram por ser os sítios de rodagem. Estando lá bastante tempo, a maior parte das vezes neste caso, ou seja, na pré-rodagem sozinho, e então começar a perceber o que é que poderia depois estar em filme. E o que aconteceu foi que fiz um guião, ficcionado, pela única razão que estava em uma sequência, que não aconteceu assim, mas coisas que me foram acontecendo, sítios que tinha ido vendo, pessoas que tinha conhecido, e elaborei mesmo um guião, princípio de filme, fim de filme. Bastantes imagens, também algumas imagens minhas, fotografias, textos de outros, que é assim uma das formas que eu estou bastante a trabalhar, música, bastante música de inspiração, ou seja, não coisas que ficaram depois no filme, e foi assim que à terceira tive esse apoio, foi assim bastante surpreendente. Durante o processo de rodagem, eu me animo das pessoas certas, uma delas é um, sim, vou-lhe chamar filósofo, porque ele fez filosofia, grande amante de cinema, amigo meu, e que fomos discutindo muito o filme, o que é que, ou seja, nestas alturas de ir para um sítio e filmar, é sempre ele que ia comigo, quase sempre, e isso fez com que as coisas fossem clarificando, clarificando, lentamente, lentamente, e então acabamos com quatro horas e meia de rodagem, ou seja, o que é muito fácil, vês num dia e percebes, não percebes logo, mas percebes que filme é que está ali, percebes, e depois com a montadora, com a Luísa, ver os brutos, acabar de ver os brutos, ficar dois dias a falar sobre isso, sobre o que é que era o filme ou o que não era, rapidamente chegamos à estrutura que o filme tem. Os filmes, para mim, têm que me despertar a alguma coisa, ou seja, tem que haver um movimento meu em relação ao filme, assim como o filme em relação a mim, que me prenda, assim, que não seja, mas acho que tem um gosto bastante abrangente, mas dentro desse gosto abrangente há coisas que não consigo realmente ver. Senti que o cinema era o sítio onde eu poderia expressar-me por inteiro, e começar a sentir isso, e sentir que não sou só eu que acho isso, claro que te dá confiança para continuar, mas acho que quando estás a filmar, nunca pensas nisso, é uma coisa que vem muito à posterior, e não há agora, as pessoas virem dizer que estão curiosas pelo lacral, coisas do género, sentir que, pronto, não é só para mim, realmente não é só para mim, acho que tem mais a ver com isso.